Chuva de granizo, o pessoal vê bem, olha o tanto de pedra Nossa senhora, o carro deve ter derrapado nas pedras Estão bem? Estão bem? Está tudo bem pessoal no carro? O pessoal está bem? Chamar o socorro da rodovia Eu vou andando, tem um posto aqui, é de socorro da rodovia, eu vou avisar eles ali para eles virem aqui Oi? Não entendi, pode deixar, viu? Eu vou indo, já está diminuindo, dá para a gente ir Mas já eles estão aqui Eu vou avisar o socorro lá Olha como está de... Extremamente perigoso, por isso que eu parei ali Vamos avisar aqui Bateu ali atrás Não, só bateu Acabou de bater um carro ali, o pessoal está bem, sabe? Mas o carro vai precisar de guincho, está em um lugar meio ruim lá A carreta estava parada, o cara foi parar e entrou na frente da carreta O pessoal está bem, mas precisa de guincho Falou? Já avisamos, o pessoal está bem Já avisamos, o pessoal está bem Graças a Deus só dando os materiais, né? O susto do pessoal lá Que flagrante nós pegamos, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.